Oi! Oi, oi, oi! Hahaha! É melhor eu ir no olá mesmo, né? Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Haha! Dinossauro animal! É, eu tentei mudar um pouquinho, mas não ficou legal, não! Hahaha! Nossa, pessoal! Olha quantos dinossauros legais tem aqui presos na lama! Olha só! São dinossauros bem da hora, pessoal! Opa, peraí! Tem alguns aqui que não são dinossauros, não, hein? Mas e aí, pessoal! O que vocês acham de eu tirar eles da lama pra gente conhecer o nome deles? Ah, isso mesmo, né? Então bora lá! Esse aqui é o Dino Protoceratops! Esse aqui é o Dino Espinossauro! Opa, peraí! Eu deixei o Espinossauro aqui na água, pessoal! E ele é carnívoro! Ah, é melhor eu deixar os carnívoros todos aqui na areia, ó! E os herbívoros eu deixo na água, tá bom? Esse aqui é o Dino Iguanodon! Esse aqui é o Dino Espinossauro! Esse aqui é o Dino Meilong! Dino Espinossauro! Dino Espinossauro! Dino Espinossauro! Dino Espinossauro! Esse aqui é o Dino Triceratops! Esse aqui é o Dino Stigimolo Esse bichinho tem a cabeça bem dura pessoal Ele consegue quebrar uma parede Esse aqui é o Dino Zucumimos Dino Stigimolo Esse aqui é o Dino Sauropelta Ele tem uma cor bem bonita né Dino Stigimolo Dino Stigimolo Esse animal aqui é o Quetzalcoatlus Ele era um réptil voador Ele não é dinossauro não tá bom Ele foi o maior animal voador que já existiu pessoal Ele não é dinossauro não tá bom Esse dino aqui é o Diplodoco Ele é grandão, né? Ah, pessoal, e olha só como ele fica Ele fica em pé Ah, que da hora, né não? Esse dino aqui é o Pentacerapons Esse aqui é um réptil marinho É o Elasmosauro Ele não é dinossauro não, pessoal E eu vou deixar ele aqui desse jeito Pra ele não comer os dinos Porque ele é carnívoro E eu também não posso deixar ele fora da água Senão ele vai morrer, né? Esse dino aqui é o Dilophossauro Esse dino famosão aqui é o Tiranossauro Rex Ele é muito top, né, pessoal? E esse aqui é o último dino de hoje É o Kentrossauro Ah, é melhor tirar esses herbívoros daqui Porque eu estou vendo que o Elasmosauro vai comer eles, pessoal Ah, vem cá, sauropelta Ah, deixa eu ver o próximo É o Iguanodon Ah, deixa eu colocar ele aqui, ó Ah, deixa eu ver qual é o próximo Ah, é o Stigimoloch Deixa eu colocar ele aqui também E agora eu acho que só falta um Ah, tá vendo? O Elasmosauro já mergulhou, ó Agora sim Todos os herbívoros estão a salvos, né? Ah, pois então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? É o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, pessoal! Ali, não falei? Olha como o Elasmosauro está pronto para atacar, ó Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti